Confederação Sindicato Trabalhador Timor-Leste, KSTL, resiste caso de disputa laboral a TUCIDA Ressim, Rússia, Janeiro, Tô, Fulano, Júlio, Tinane. Presidente KSTL Almeiro Vila Nova informa, KSTL sim o caso de disputa laboral a TUCIDA Ressim, neberato Rússia Trabalhadores, relaciona a companhia ou empresa balunga para contrato de serviço. Rússia caso a TUCIDA Ressim, maioria resolvido, no caso Lima Macaseia Processo Nyalaran, Almeiro Vila Nova reforça, KSTL na fato de serviço a muto com o governo, ou entidade soto, ou de fato de samba a companhia nacional, na moça internacional, ou de cumprir na fato de decreto-lei número 4, para 2012, com a baleia direito trabalhador. A Rússia caso a TUCIDA Ressim, não é? Mas a TUCIDA Ressim, não é? A Direção Nacional Relação... A Divisão Relação Industrial KSTL, e KSTL foi acompanhamento, foi defesa para a TUCIDA Ressim, não é? E a caso Lima Macaseia Processo Nyalaran, o resto consegue retar solução. Diretor Relação Trabalho, Cefope, Jacinto Guzmão afirma, Cefope, halo, mediação, conciliação para trabalhadores. O de Bel Harmoniza fale, problema entre trabalhadores ou companhia. Batea, Batea, Nyalay trabalho, o ensa-ma-cat resolve problema, ia me usar o ar, tuir lei, até te catac, ia me usar o ensa-ma-cat, alô, mediação, conciliação, ia nível companhia, nenê, até trabalhador ou companhia, e do Bolonarambi partida, parte-rua, Maka, turamoto. Quando partilhassem o processo de conciliação para resolver esse problema, quando partilhassem o processo de conciliação, nós fazemos o CFOPE e o Bolonar Antipartida, e nós temos o passo primeiro, nós fazemos a mediação e a conciliação. Então, partilhassem o processo de conciliação e o processo de conciliação. E o CFOPE é o Tribunal para que o Bucaylaco não tenha nada, mas há uma harmonização para o serviço de fila-fale, ou o serviço de fila-fale também, para que o Bucaylaco tenha compensado em Rúma. Nós temos o processo de conciliação e o processo de conciliação para resolver esse problema através do empregador. CFOPE é o fato de servir o ramo com o parceiro nas entidades. Há-lo socializa na sua formação e educação laboral da empresa no Trabalhadores Sira e no território Timor-Leste. Estefane Salsinha, Lucas da Costa, RTTL. Oi, telespectadores, a todos os informados no FactorWise. Nós nos inscrevemos. 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 E aí E aí E aí E aí